Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. É nessa certeza da presença do Senhor através da sua palavra que eu convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo 96, versículo 1 até o 7, que vai nos falar assim. O Senhor reina, que a terra exulte de alegria, que se rejubile a multidão das ilhas, está envolvido em escuras nuvens, Seu trono tem por fundamento a justiça e o direito. Ele é precedido por um fogo que devora em redor os inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra estremece ao vê-los. Na presença do Senhor, fundem-se as montanhas como a cera, em presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. São confundidos os que adoram estátuas e se gloriam em seus ídolos, pois os deuses se prostram diante do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, esse Salmo 96, ele vai falar do triunfo de Deus sobre os ídolos. Ele vai falar que Deus, ele é um Deus soberano, acima de todas as coisas. das coisas, das pessoas, acima de tudo. E é tão interessante a gente ver hoje no mundo, como nós temos a capacidade de ter ao nosso redor e de fazer da nossa vida uma vida longe de Deus. aonde a gente vai colocando vários ídolos na nossa vida. Aonde a gente vai colocando várias situações, coisas, prazeres, pessoas entre nós e Deus. E Deus vem falar aqui que ele é soberano. Ele é o Deus que fez todas as coisas. A ele toda a glória. Aqui vai falar que se rejubilha a multidão das ilhas. O Senhor reina, que a terra exulte de alegria. Quer dizer, o Senhor reina. Quer dizer, ele está acima de tudo. Ele que reina sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele reina sobre a natureza, sobre os animais, sobre as coisas. E a palavra vai falar que ele reina e todos os ídolos se prostram diante dele. Porque ele é soberano de todas as coisas. Hoje, sabe, ao ler esse salmo, a gente tem que pensar pra dentro de nós, a nossa vida, olhar pra dentro de nós e refazer um pensamento, digamos assim, de situações que nós vivemos diariamente, na prática da nossa vida. Nós sabemos que Deus é Deus e que eu sou o Filho de Deus. Nós sabemos que Ele é o Criador e que nós somos criaturas. Nós sabemos que Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. mas muitas vezes nós deixamos, né? Que ídolos nossos. E eu vou falar alguns aqui que nós podemos ter na nossa vida, né? O dinheiro, muitas vezes, ele se torna nosso ídolo. Por quê? Porque a gente nunca tem tempo de estar com Deus, mas a gente tem muito tempo para trabalhar. A gente já levanta pensando no trabalho e a gente deita pensando no trabalho, nas preocupações do dia a dia. e isso, o trabalho, vai se tornando também esse ídolo, porque me tira da presença de Deus. Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, para poder fazer tantas coisas, para eu poder cuidar da minha família, para eu poder dar isso tudo para os meus filhos, para eu ter uma vida tranquila, para eu poder viajar. Isso é ruim? Isso é mal? Isso é pecado? Não. Desde que o dinheiro, o trabalho, a família, né? Que é uma das coisas também que muitas vezes nos tira de Deus. Eu quero estar só com a minha família. Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, desde que isso não me tire do Senhor, está tudo bem. Está tudo ótimo. Por quê? Porque eu preciso, sim, do meu trabalho. Eu preciso ganhar o meu dinheiro, o meu sustento. Isso está na Bíblia. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar daquelas coisas, situações que estão ao meu redor. Isso tudo é necessário para nós. Mas nós não podemos colocar essas coisas, meus irmãos, acima de Deus. Nós não podemos buscar em primeiro lugar os nossos bens materiais. Nós não podemos buscar em primeiro lugar a nossa vida terrena, achando que nós vamos ficar aqui para sempre. Meus irmãos, a nossa maior riqueza é a nossa salvação. A nossa maior riqueza é um dia poder se encontrar com Deus. Nossos tesouros não podem ser só tesouros da terra, mas nós temos que buscar o tesouro do céu. Nós precisamos buscar a eternidade. E Deus não nos proíbe de ter bens aqui na terra, de ter trabalho, de ter momentos bons. Não, Deus não nos proíbe. Muito pelo contrário. Se nós somos fiéis ao Senhor, Ele vai nos dar tudo em dobro. A palavra dEle vai falar, Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Então, se eu coloco o Senhor como meu Senhor, o meu Deus, aquele que é dono da minha vida, claro que Ele vai cuidar de mim. A palavra de Deus também fala que nós não podemos ter as preocupações porque Deus cuida de nós. Não podemos nos preocupar com o que vestir, com o que comer, o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Nós temos que viver dia após dia colocando o Senhor no lugar dEle, que é acima de todas as coisas. O Senhor precisa ser o meu Senhor em primeiro lugar. depois o resto Ele vai me capacitar, Ele vai proporcionar, Ele vai fazer com que tudo vai acontecer conforme a vontade dEle na minha vida. Desde que eu coloque o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo acima de todas as coisas. Irmãos, confiar nesse Deus. Aquele que confia no Senhor, Ele é feliz. Às vezes a gente busca felicidade em tantas coisas e a gente esquece de buscar o necessário, que é o Senhor. Aquele que busca o Senhor, Ele é uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que mesmo passando por lutas, dificuldades, tem paz dentro do seu coração. Por quê? Porque coloca a sua confiança, coloca a sua esperança, coloca e deposita toda a sua vida a esse Rei, a esse Senhor que é dono de todas as coisas. Então nesse dia de hoje, meus irmãos, o Senhor nos chama a isso, a olhar para a nossa vida e nos questionar quem está em primeiro lugar, que lugar que Deus tem na minha vida. O Senhor é soberano? O Senhor é o Rei? É aquele que reina? É aquele que comanda a minha vida? Todas as vezes que você precisa resolver alguma situação, a quem você recorre primeiro? A pessoas aqui da Terra? Ou você pergunta para Deus que é o soberano? Que é o Senhor? Que hoje o Senhor possa tocar o seu coração e o meu coração para que nós possamos sim ter Deus como Deus, colocá-lo como Ele merece em primeiro lugar. Que o Espírito Santo possa te conduzir, que o Espírito Santo possa abrir a sua mente e esse desejo de ter o Senhor como o Senhor da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Música 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 Música